Internet, sim, isto é, no fim da rádio, antes de ir para a televisão, começou o conceito de rede, que também não tínhamos, eu ainda sou do tempo em que a agência Lusa, não, já era Lusa, emitia um telex e tínhamos que arrancar da folha, e começaram a introduzir os computadores ligados em rede, em que partilhávamos, então, a informação, mas era tudo ainda, lá está, a informação interna, não é, para os alinhamentos, para recebermos o, tá, mas já havia qualquer coisa que era receber a Lusa, por exemplo, não é, agora, estás-me a lembrar disso, é verdade, quer dizer, a NET mesmo, 90, estou em 94, não é, TDI, sim, é quando a coisa começa, e é de facto, lá em cima, na mediateca, pá, eu lembro-me de criar pesquisas de, para o meu trabalho, eu estava a trabalhar no Internacional, precisamente, e era ele que me fornecia, eu não acedia a nada, era ele que me fornecia tudo, pá, era quilos de foto, porque eu imprimia, e, pá, e dava-me quilos de fotocópias, mas é, é, confirmo, é mais ou menos isso, nem sei como é que foi a evolução depois, mas, acreditas, abria-se uma página, de tudo e mais alguma coisa, que era uma coisa, eu lembro-me, nós, para termos uma notícia, ir à procura do, eu lembro-me ainda, que se nós estávamos a citar, e precisávamos de imagens, para mostrar aquilo que nós queríamos, porque era uma coisa do mundo diplomático, nós tínhamos que ir para a rua, para o quiosco, buscar a edição, em papel, daquilo, para, para ilustrar, não é, com a net, acabou, não é, agora, atenção, a net tem nenhum momento em que, a utilização é assim, sabes que podes puxar tudo, imagina, não podes utilizar, praticamente, para as peças, por exemplo, não é, porque isto, não sei se estou a saltar no guião, quando vai haver o vidigo, e aquelas tecnologias todas que vão permitir-se sacar, para meter diretamente no ar, não, para já visualizar, eu acho que há um momento ali, em que tu sabes, que consegues estar a visualizar uma série de sites, não é, mas sem poder aplicá-los, mas dá para utilizar a informação, ah, o mundo está a dizer isso, mas a Time diz que não, não negou, pronto, a partir daí foi, portanto, começou a ser uma fase de recolher de informação, sem a utilização na prática, tipo, pego e meto, não é, mas não me lembro bem, quando é que foi, é incrível agora, isto é já, está tão, é engraçado, não é, está tão, tão metido nos nossos hábitos, e depois passou ainda por cima, para os telemóveis, não é, isso é que foi assim uma coisa, quer dizer, levar para casa, em todo lado, porque houve, naquela altura, só mesmo no computador, e mesmo PC, eu lembro, PC era para alguns, não é, quer dizer, era o computador lá do trabalho, não é, uma pessoa que conseguia estar a fazer as coisas, PC em casa, ainda me lembro, até o meu, bom, me chamar PC, aqueles, sabes, aquelas, lembras-te, não é, aquelas bestas do Caraças, não é, que pesavam alguns 30 quilos, ou caraças, sim, porque nós antigamente tínhamos que nós próprios fazer esse trabalho, ter, as coisas estavam lá, mas tínhamos nós que ir à procura, agora eu acho que a diferença, ou digamos, o que há mais, é que parece que alguém já faz parte do trabalho por nós, esses que andam aí a controlar esses, os Googles, não é, e agora, pá, e agora é demais, porque é os motores de busca, que é outra coisa, que, que na altura, não era como, é pá, isto hoje, o motor de busca é uma coisa inacreditável, não é, e, e, balão, é pá, metes o balão e aparece-te um milhão de coisas a falar do balão, mas agora, balão menos, nós, as coisas vão evoluindo e temos tido umas formações à volta disso, até por causa das fakes, não sei o quê, se pões o menos, se pões a palavra mais qualquer coisa, não sei o quê, quer dizer, os motores agora começam a ter uma, uma, não é especialização, começam a ter um critério de busca, não é, é incrível, e vai ali cada vez mais, cada vez mais, mais do que reduzir aquilo que tu precisas, é também separar o trigo do joio, eu acho que isso aqui é importante, porque também há muito trash, não é, aí, pá, é demais, quer dizer, isto é, o lixo que anda aí é uma coisa que até mete emoção, e o que riva, hoje em dia, eu acho, já leiremos, é, se calhar separar o lixo do, do, do que é válido e bom, mas pronto. Tiveram que se reinventar, eu acho, eu acho que há, ao contrário do que se possa pensar, eu acho que há maneira de sobreviver. A sobrevivência passou, claro, muitos foram embora, acabou, não é, rebentou, e a maneira clássica de decidir as coisas vai embora, da maneira que foi com a rádio, foi com os jornais, que eu, apesar de tudo, continuo a achar que é essencial ainda ter uma imprensa, uma imprensa de papel, depois já podemos falar sobre isso. A rádio reinventou-se, aliás, a rádio fez uma coisa, quer dizer, aproximou-se da televisão, porque a rádio agora grava também, pronto, uma das maneiras de contornar se calhar o problema é o que ela faz, também tem vídeo, e nós próprios usamos nós de televisão, nós de televisão, o ministro tal, não sei o quê, foi entrevistado pela ETSF, porque é que nos interessa, além do conteúdo, é porque eles têm o material em vídeo, porque se fosse áudio é aquela coisa, é a base, não é, e meter legendas por cima, ok. Portanto, ter vídeo. A televisão também vai ter que se reinventar, não é, porque as plataformas são diferentes, o cabo aumentou de uma maneira incrível, a maneira como a malta, sei lá, vê a televisão tradicional, generalista, tem tendência a acabar, entram plataformas incríveis, quer dizer, Netflix desta vida, onde tem documentários, isto começa com, eu acho que até começa mais cedo, começa com a tal democratização que está a falar, começa com um princípio, nem sempre é democrático, isso também já lá vamos, mas a democracia, ou digamos, a situação democrática, não é democrática, é o fim da ditadura da televisão, é quando tu, através da tecnologia, tu consegues chegar a casa e não ser escravo dos horários que te impõem. Isto para mim é um ponto incrível, tem escolha, e isso é democrático, chegas lá e tem opção, e a opção de quê? Opção de, em vez de ter 4 canais, tenho 150, portanto vejo o que quero. Se eu escolho um deles, porque já fiz uma escolha, também escolho quando quero ver, vou para trás. Ah, onde se há, o grande filme que eu queria ver às 10, eu lembro-me, antigamente queríamos ver uma grande série, não saímos à noite, não é? É pá, terça-feira, às 10, nem penses, meu, vai dar o... O Seinfeld, e aquele de ficção científica, é pá, lá do espaço, vais ver, escolhes os teus horários, não percebes, voltas atrás, quer dizer, há uma série de coisas que te permitem ter, de facto, um poder de escolha que não tinhas, e isso é democrático. Agora, o que há e o que existe não é democrático. Bom, nisso podemos falar, depois não é, quer dizer, os conteúdos não são democráticos. Essa é que é a grande questão. E é o trash, porque a tecnologia e as netes trouxeram muito trash, e muita gente quis aproveitar isso. E agora, por isso é que eu digo que é perigoso deixarmos ter algumas formas que tínhamos de comunicação, que é aquelas que nos fazem pensar e refletir. Um bom artigo de opinião, uma reportagem grande, bem feita, aquela que dá trabalho, porque um gajo tem que ler, tem que pensar nas coisas e não... E ali a televisão não é usada como fonte, ou como fonte de conteúdo, mas como mensageiro só, isto é. Dispositivo. Como dispositivo. Nós queremos ver a Netflix, estamos vendo a televisão porquê? Porque é o bajulo, porque eu tenho lá um bajulão, com um grande som, e evidente que um filme de porrada ali, dá logo outra coisa, não é? Do que o telemóvel, nem que um gajo está a ver aqui, até tem que pôr óculos para ver legendas. Que é chato. Mas é só por isso, passa a ser um veículo da mensagem, e não uma fonte de... Ela deixou de ver, ela não vê, não vê, não vê, não vê. E o que eu vejo também já... Eu vou dizer, pá, vejo a informação zapando, porque é defeito, né? Por default, faço isto, tá, 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 porque quero ver o que é que se fez, não dá, não dá, não dá. Bola. Netflix. Mesmo nada. O filme é sério e a bola. O teu vídeo era um vídeo verdadeiro, mas sabes quantos aparecem que, pá, é assim, tudo aos gritos, chama e aquilo não é nada. Era um vídeo há três anos, tirado não sei aonde. E depois é vendido, entre aspas, quer dizer, divulgado, como, ai, 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 foi agora, foi na A16, que é uma mentira, não foi, né? Portanto, eu também acho bem que haja, pá, não sei, alguém que esteja interessado, que depois que o dado, que o fiscalize e que depois o registre, por exemplo, né? Para podermos ter, eu não sei até que ponto pode-se ter depois uma base, mas lá está, mas quer dizer, nós não tínhamos repórter, não há uma capacidade, não há uma capacidade. E parte da reinvenção das divisões passa por aí, mas qual é o problema? O que é preciso é saber fazer. Nós não temos capacidade para ter uma redação de 150 pessoas, pá, com 45 câmeras na rua. Mesmo o correr da manhã, que tem Tardex em todo lado, ou para meter safra, pá, não dá, não dá. E nós vamos viver com o quê? Com esses testemunhos. O indivíduo que, tenho aqui um vídeo, estás a falar dos incêndios e agora as enxurralhas. A água por aí fora, aconteceu com a crise, não, em Espanha agora, uma das... Mas ali chega essa outra coisa que é cuidado com o que se recebe, cuidado com aquilo que é viral e é esse cuidado agora, que de facto exige um testemunho que é impossível não aproveitar, impossível não aproveitar. Tu olhas para aquele material e às vezes é uma questão de o material também pode ser verdadeiro, mas o que é que estás a dizer? Eu lembro desse de Espanha porque aquilo é real, aconteceu de facto naquela zona, em Múrcia. Agora há duas semanas quando ele chegou. Mas aquilo foi dado como enxurrada, não sei o quê, as ruas, ao pé de Múrcia, levou centenas de carros. Eram centenas de carros. A mim que me chamou a atenção, porque eu estava a publicar isso também lá no noticiário da TV, e disse assim, não é que não seja verdade, estava lá. Mas o tupé disse, vocês não acham que os carros são iguais ou parecidos, quer dizer, ali um... Mas porque os gás conduzem todos a mesma coisa, era um stand. Lá está. Portanto, houve a enxurrada, houve aqueles carros todos levados para a água, que é uma imagem sempre impressionante da coisa, mas não é na rua todos não sei o quê e se calhar gente lá dentro. Não. É um stand, é terrível, não é mesmo? Vês cento e setenta carros a serem levados, mas não há gente lá dentro, não há nada, porque são carros que estavam parados e de repente agora, vendo nas imagens, epá, cem carros a voar, quantas pessoas lá dentro, quem está em perigo? Não. E depois eu vou dizer, tudo igual, pá, o BMs, o Seat, tudo igual, pô, o Nissan, mas, estás a ver, estão a abrir a página digital e tens exemplos bons. Depois o problema é a qualidade de fazer, independentemente da agenda política. Sempre houve, também nos jornais, deixemos de tretas, não é? Os jornais já viam uns mais de esquerda, mais de direita, mais não sei o quê. E agora na esfera digital a mesma coisa. A questão é saber quem faz bem as coisas e quem não faz, porque tu olhas para o DNA digital, não está muito melhor que o jornal, está por ela. Um bom exemplo é o Observador. Observador é um grande site, bem feito, pá, vê-se que ali há profissionaria. Ok, tem uma tendência, liberal ou centro-direita, sei o que quiseres. Pô, mas está lá. E é bem feito, e é rigoroso, e tem análise, tem contraditório. As notícias estão bem feitas. A página é agradável, porque isso também conta, não é? Quer dizer, o acesso, a maneira como tu saques, a rapidez com que os assuntos estão ligados, quer dizer, isso é que faz, é que determina um bom... Digo eu que sou australopiteco nessas coisas, não é? Paz, não sei, mas é desesperante. Sabe o que é que está-me a fazer o Nónio? Eu não sei se é uma maneira de controlar, porque assim, a inscrição que tu fazes no Nónio nem sequer é paga. Que eu saiba, não é? Tens já que pôr lá o não sei o quê, a palavra, a password, não sei o quê. Eu o Nónio a mim, eu respondo por mim, não respondo por... Eu o Nónio, o que me faz é desistir da net. Aparece-me o Nónio, já mudei de página. É que nem sequer vou ao outro que não usa, ou procuro a mesma... E há já truques, já percebi que há colegas meus que já são um bocadinho mais... Pronto, não são cavernosos como eu, não é? Que aquilo na página não dá, eles pegam naquilo, metem no Google, fazem uma cópia, metem no coisa, a mesma coisa aparece já sem Nónio. Não sei como é que eles fazem, mas eles conseguem. Ah, queres ver isto? E ele pim, 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 tum, mas já está. Ah pá, mas quer dizer, eu não estou... Eu sou um utilizador normal e médio da coisa, não sei truques. Truques de nerds, não é? Aparece-me o Nónio, acabou. Para mim parece quase uma censura, não é? Não posso ver, ou se para ver tenho que fazer qualquer coisa, quer dizer... Então onde é que está a tal liberdade? Supostamente, não estava tudo no ar, tudo ali, era o que a Neto trazia, não é? Está tudo aí. Só não vê quem não quer. Agora, tu queres ver, não deixam. Esse aqui é o salto, não é? Fiz o que querias e até demais, agora, não vejo que não deixam. Tu tens uma redação cada vez mais jovem, cada vez com menos memória, portanto, menos séniores. Porquê? Porque o recrutamento, o recrutamento é fácil, é jovem, sabe mexer nas tecnologias e ganha pouco. Este gajo faz, faz tudo, é bom, é escravo. Trabalha 10 horas e quanto é que custa? 600 euros. Epá, que maravilha. É média de salários na TVI, pá. Aquilo é um... Vais pedir responsabilidade a um puto desses, porquê? Não vais. Não vais. Porque ele está a fazer 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Ou seguidas de assuntos completamente diferentes que ele não domina. Não tem cultura sequer para isso, porquê? Porque é jovem e não tem. Epá, não tem. Não vale a pena. E ainda por cima, de um determinado momento ele faz tudo ao mesmo tempo, portanto, não tem controle, epá, e mais tarde, quando ele estiver, porque eles depois mantêm esse salário, 6 anos depois, portanto, a motivação, uma coisa é, chegaste a estagiário, né? Ai, ai, queres mostrar serviço, ganhas 600 euros. Se ganhas os mesmos 600 ou 660 euros, como tem lá algumas, 10 anos depois, portanto, se entram com 22, estão com 33 anos, a formar família e não sei o quê, com o mesmo salário, mas vais pedir o quê? Não consigo pedir as coisas às pessoas, quer dizer, as pessoas ou têm um grande profissionalismo, ou elas vivem mesmo para aquilo, ou pouco poderás, não sei como é que se pode, mas essa é a realidade e não é o digital, essa é a realidade nas televisões, suponho que também nas rádios e nos jornais. Agora, o digital, com a net, o que tu quiseres, assim, apareceu também um fenómeno, uma maneira, se calhar, da televisão se reinventar na altura, que foi aqueles canais de cabo, né? O chamado canal de informação 24 sobre 24 sem pandaria, pim, 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 pim. Isso trouxe uma necessidade, uma boa coisa, que era um espaço onde pudesses debater, analisar, não sei o quê, mas deixou-se fazer isso e começou-se a ter que não poderes deixar de preencher a antena. Portanto, tudo o que vem à rede a pés, mais ou menos, é tudo, falta tudo. Tu saltas da peça da bola para o Fediver, passando para o debate político, assim, percebes? Porque tens que preencher a antena. Porquê? Porque não vende. Mas vendia, mas agora já não vende. Não, porquê? Estamos a fazer pouco, mas porquê que estamos a fazer pouco? Estamos a fazer pouco porque deste agora uma notícia do clima e estás para ir meia hora a debater essa merda, ninguém vê essa merda, pá. Meia hora, três gais a falar do clima, anda secador. Agora, no princípio, se calhar pode ver porque está na ordem do dia, mas no segundo dia já não dá e, de facto, vê-se, há uma baixa de... Então, não se pode fazer isso. Vamos começar a meter aí umas ageneradas, tudo, tudo, tudo. O que é que isso leva? A leva é que há cada vez mais conteúdo para se meter nesses canais. E como o conteúdo aumenta, tem que haver mais gente a fazer e cada vez mais depressa e sem critério, porque é só meter, 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 não tens um gajo. Mesmo no Fé de Iver, não estou a falar já das coisas, o Fé de Iver é um gajo que para, assim, porra, o Justin, não sei o quê, é, mas isso não é o gajo. Então, já estou a falar do Justin com imagens não sei do quem, porquê? Porque aquilo é... Mete, mete, põe, tira. É, nos diretos, então, não quero saber, a gestoria que há nas regias, pinta, pinta, agora é a nova, é a nova moda que há, pinta-se por tudo e por nada. O trabalho de realização deixou-se de fazer, né, mesa, mas porquê que eu digo? O trabalho de realização não é por tirar o trabalho ao realizador, plano 1, plano 2, contra plano, não sei o quê, o gajo a falar, se um gajo está a falar, o outro está a ouvir e mostra-se que ele está interessado, ou divida-se o ecrã, não. É por causa do ruído, tu estás sempre a pintar, sempre a pintar, e então, o que é que tu fazes? Arranjas maneira de ter um elemento de ruído, se perde, perde-se um bocado a mensagem. Estão duas pessoas a falar de uma coisa séria e tu estás sempre, hoje em dia, já chega ao ponto de, os púlpites agora, está muito na moda, né, mesa de dois de pé, face a face, ok, estão a falar, está a falar, está a falar, e no meio, no meio dos dois, estão a pintar com imagens de guerra, portanto, o gajo está a falar, a falar, a falar, e no meio só vê, ping, 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 canhões, aquilo é até esquizofrénico, pá, minha opinião. Tá, e está por mais do que essas razões, mas está, está completamente condenado, e é por isso, e é por isso que eu, ao contrário, e acho que tem que haver uma resiliência, tem que haver uma vontade férrea para não me deixar cair, e é por isso que eu, apesar de, na forma, não no conteúdo, mas na forma de ter alguns erros aqui e ali, eu vou dar um exemplo, que aconteceu na TVI, que era como é que as pessoas viram a contratação do Miguel Souza Tavares para fazer o jornal na segunda-feira, e ele veio, agora não vou entrar em, pronto, não vou entrar em promenores, vou entrar numa coisa que é, a primeira coisa que ele disse quando se reuniu connosco, e apresentou o projeto e disse que ele queria fazer aquilo, e há uma coisa que ele disse que é assim, eu venho cá, não é para o jornal ser um secador, é assim, venho cá porque o jornalista editar o jornal, é isso mesmo que significa, editar o jornal, a escolha é feita por nós, não nos é imposta, nem pelas redes, nem pela velocidade, nem pelos interesses, enfim, de sponsors, o que for, não, ainda aquela maneira antiga e velha, salvo seja dizer, não, nós é que, e esse critério é, o critério de escolha é, ele é que diz o que é que vai tratar no jornal, quais são os temas mais importantes, quais são os temas fraturantes, percebes, e ele escolhe e vai fazer, é evidente vai em contraciclo, completamente em contraciclo, porque os jornais no mesmo dia, à mesma hora, estão a dar aquele loop de notícias, não estou a dizer que é errado, mas estão a dar loop, até porque eu continuo a achar, porque a crítica tem que existir quando ela é objetiva, que, por exemplo, há uma tendência de ser tão editorial aquele, mas pronto, o princípio foi esse, mas é tão editorial aquele, editorializado, digamos, aquele jornal, que depois até se esquece quase da atualidade, o que não pode, tu não podes, quer dizer, tu não podes também fugir da atualidade, porque a realidade é esta, a atualidade está a acontecer isto, isto e aquilo, agora, tens o direito, de facto, de poder dizer e de escolher os temas e tratá-los, e ao fazer a escolha, é isso que estamos a falar, ao fazer a escolha estás a tratar o tema, como é que se trata o tema? Com uma boa peça sobre o assunto de investigação, a ouvir contraditórios, um convidado, bem esclarecido, ok, pronto, que explica bem, uma peça de enquadramento, está bem, aquela maneira de dar, de facto, o tema na sua plenitude e temos que obrigar as pessoas a levar com isso, só que o problema é que isto também vem com o problema da culturação, a culturação tem que ser feita em casa, é porque, dizem, os jovens são menos políticos, não sei se são, eles são, é que isso é tudo tão rápido, eles são mais, aquilo é demais, é demasiadas coisas, eu acho que o problema até da juventude é isso, é muita coisa, é demasiada, é demasiada coisa e não há filtros, não há um momento em que uma pessoa para, mas e se lá estão os pais? Eu acho que os pais, que estavas a dar o exemplo do jornalismo, do mais antigo, do mais não sei o que, agora vamos traduzir isso em pais, o pai que está no meio dessa geração, que está, está, o pai mais novo, o pai mais velho, tem a obrigação de incutir, de incutir nos filhos, então, esse alerta a dizer, não escolhas tudo, não deixes tudo como garantido, pensa, reflete, até na própria escolha, um jovem, se tu queres qualquer, o jovem, eu falo dos velhos, pá, porra, não se chama malta, precisa de qualquer coisa assim, de repente, para ver, Wikipedia, pá, a malta sabe que metade daquelas coisas que lá estão, se calhar é falso, portanto, primeiro erro, que já faz um, não estou a falar de um jornalismo, estou a falar já de um normal, nem confronta-me a nada, a primeira informação que saiu da net, o gajo meteu, e às vezes ela é falsa, ou é falsa, ou é incorreta, ou se é incorreta é uma inverdade, anda por aí, porquê? Já não confrontamos, já não vamos ver se é, se em temas assim simples, passa bem, né, em termos de conceitos, não sei o quê, se mete filosofia, história, questões que são fraturantes, como revoluções, racismo, não sei o quê, se tu não tens uma boa definição, uma boa base que te explica como é que é, estás a tomar como garantido uma história que se calhar não é bem assim, né, e assim que se deturpou, histórias que aconteceram há muito tempo, os potentines, percebes, isto é tudo muito fácil, principalmente isso leva a o quê? A facilidade com que se ponha etiquetas depois na coisa, o bandido da isto, o escardista daquele, não sei o quê, porquê? Porque não refletes, não é? A página antiga, a página antiga eu lembro, e o público era um bom exemplo, de facto, tornado nos Estados Unidos, a página inteira dedicada a isso, então o que é que eles tinham? Tinham dois quartos, vai, três quartos, não entendo, vai, dois quartos, aqui era a notícia, com fotografia, um arraso, vítimas, não sei o quê, uma coluna a dizer, explicação pedagógica, o que é um tornado? Embaixo, com outra fotografia em, estás a ver, em rodapé não é bem, mas assim, sei lá, historial de tornados nos Estados Unidos, tu naquela página, tinhas, e com fontes fidedignas, porque não era à toa, e depois citavas, porque assim, número estatístico, não sei do quê, Reuters, não sei o quê, foto, tudo identificado, foto do sítio, Reuters, o artigo do senhor tal que escreveu, o que é um tornado, fonte, instituto, não sei o quê, de geofísica, estás a ver? Embaixo, tens os números todos do tornado, onde é que apareceu essa informação? Estatística fornecida, sei lá, por o American, porra, não é? Quer dizer, e tu numa página, não é? Estavas percebido do coisa, como é que vais fazer isso em televisão? Com três peças. Três peças. Vem o chefe a dizer, grande acercadora. Então, mas esta merda, cinco minutos a falar de tornado, mas estás a brincar? Quer dizer, cinco minutos a falar de tornado até não se importa muito. Quando for de política e não sei o que é que é mais chato, porque o tornado tem sempre essa coisa, as vítimas, os ventos, as imagens boas, um show off. E tu consegues estar meia hora numa gruta na Tailândia porque é que não vai estar dez minutos num tornado, não é? A morte do jornalismo, na minha opinião, seja ela qual for e em que plataforma for, tem um nome, tem um sentido que é, deixou-se o conteúdo em nome da forma. Essa é que é a grande questão. É a forma que interessa. E o conteúdo, e principalmente a reflexão sobre esse conteúdo, acabou. O que é preciso é, não é? Como é que vamos dar isso? Lá está. Ah, mas então umas entrevistas de gajos bonitos, pá, o que é que é isto? Agora aparecer ali um gajo todo marado, pá, que se calhar pode dizer umas coisas interessantes, mas, pá, na televisão. Repara uma coisa, já fazias isso sem querer antes? Pensa bem. Na edição, se calhar tinhas o bruto, ou teres o bruto e editares uma peça de um minuto e meio, estás já a deitar material fora. Pronto. Não vamos discutir isso, não é? Há vários critérios para deitar material fora. Portanto, existe. A questão é que eu posso dizer ali é, tinhas que ter um critério, sei lá, mais sério, mais alargado, e se calhar esse, o teu critério podia ser revisto por um superior ou qualquer coisa. Hoje não passa. A única diferença para mim é que agora é ele a pedir-te antes de ir. Epá, levas isso, não sei quê, vê lá se escolhes bem as pessoas. Não vais trazer agora um bruto de morimé para ter um gajo aqui à procura de 5 minutos para meter. No princípio é o mesmo, não vejo, não vejo. Eu acho que é a forma, a maneira tão rápida de sair às coisas, de chegar primeiro que os outros para dizer o que quer que seja. e aí essa emotivização, como tu queres chamá-la, talvez nesse sentido, é a coisa do eles estão lá, eles têm uma, inclusive um slogan que determina bem o estado em que nós chegamos. Eles estão lá, não sei quê, tá, 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 um incêndio para aqui, o atropelamento para ali, seja o que for, o crime não interessa. Mesmo na política, bom, estão lá, reação, não sei quê. E seja o que for, metem um lido daqueles assim, muito apelativo e depois no ticker de cima, seja o que for o assunto, porque chegaram, epá, num atropelamento antes dos outros. Os outros nem foram, porque, epá, o critério de ir ao atropelamento vale o que vale, mas aquilo é CMTV primeiro, CMTV melhor. Esta é uma coisa que passa sempre, sempre. Epá, é propaganda assim que se faz, a introdução, a mentalização do indivíduo passa pela repetição de uma mensagem ad nauseum, portanto até exaustão, para tu ficares, porque já não sabes se estes são de facto primeiros, se melhores não, definitivamente não são, pode levar a outra conversa. Primeiros provavelmente sim, mas primeiros de quê? Da onde? Quer dizer, em situações em que os critérios poderiam ser válidos, na importância da informação, e eles fossem os primeiros a chegar, e até os únicos, um gajo percebe, uma grande tragédia, ou mesmo na grande cisão política, até, pronto, uma assembleia do suporte, ou não sei o quê, e só eles é que estão lá agora, o atropelamento, chegaram primeiro, não, eles estão primeiro porque só foram eles, mas a mensagem que passa é que eles já estão em primeiro, não, eles estão primeiros e únicos, não está lá mais ninguém. Agora diz assim, ok, se calhar os outros não estão porque não têm meios, também é verdade, pode acontecer, chegaram lá porque eles têm aqueles tais teradexos correspondentes em todo lado e não sei o quê. Mas também, muitas das vezes, eu acredito, e por mim falo, pá, não fomos porque a mim também vem-me com essa conversa, não, com essa irregularidade que suponho de correr da manhã, mas a mim vem-me, não, Jorge, não sei o quê e tal, há um acidente não sei aonde, mas é que não, muitos mortos, encarceramentos, aquilo está a impedir o trânsito, há uma notícia que tem uma utilidade qualquer, não, mas bateu, não sei o quê, pronto, vou mandar um teradeca agora a não sei quantos quilómetros, depressa, só para dizer que também vou dar, pá, não tenho paixão para essa merda, não. Uma coisa é verdade, se tu queres contrariar isso, tens mais trabalho, porque obriga-te a fazer uma pesquisa na net que vai muito para além do surfar que nós estávamos a falar há bocadinho que já dava um trabalho do caraças, mas muito mais, porque agora tu tens, pá, tens mesmo que ir à procura das comparações, do contraditório, melhor do que foi dito antes e do fake particularmente, isto não é bem, e isso dá um trabalho, dá um trabalho, porquê? Porque tens que contornar a imposição, digamos, ou contornar os condicionamentos que essas próprias coisas que eram espantosas, o motor de busca que estávamos a falar há bocado, que é no início uma coisa extraordinária, não, e é uma ferramenta, atenção, não deixa de ser uma grande ferramenta, mas traz também por trás outros condicionamentos, porque é que te dá aqueles resultados, porque é que te mostra aquele caminho, porque é que tu tens que ir por ali, não é? Porquê? Mas para ir para outro caminho, tens que ter um trabalho do caraças, e há mais do que ter um trabalho, não sabes como, muitas vezes, já não sabemos como ir, e é mais fácil e mais cómodo nós recebermos as coisas embrulhadinhas, é ou não é? Podemos ter ainda o trabalho de ver os embrulhos diferentes, mas não deixa de ser embrulho, não é? E eu acredito que para um jovem que está a receber tanta informação, tanta, 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 que se grande parte dela já vem arrumadinha, embrulhadinha, dá um jeitaço até para estudar e tudo, ai, não sei o que é que esses gás estão a dizer, vou ver, antigamente nós, tu imaginas e lembras-te, eu lembro-me, pronto, tenho que falar por mim, eu lembro-me, no liceu, vai, na faculdade, eu, um teste de filosofia, eu tinha um professor, disse-me, pá, vê até que ponto Aristóteles ao defender aquela coisa, confronting, pós, pá, pare aquele, aquele, parceiro, era um trabalho bibliográfico, pá, faz aquilo, era uma cena de uma biblioteca, dez livros à frente, pá, já tiraram aqui, ali, contrapor, não sei o quê, porque aquele gajo à borda, epá aquilo era uma coisa que obrigava-me, até, atenção, Eu não estou a dizer que esse aqui é, eu continuo a achar que a net traz-me isso tudo mais rápido e melhor, e de facto isso é bom, ao mesmo tempo simplifica demasiado, eu acho que é que simplifica demasiado a informação e tira-nos a iniciativa de procura de coisas, e tira-nos, porque torna-nos preguiçosos, e nós queremos tudo condensado. Quando eu volto agora àquela história digital, da net, da reinvenção e da própria televisão, é que tu tens que dizer tudo, mas tem lá um colega assim lá em casa, peça com mais de um minuto e vinte e nem entra. E eu entendo, porque a atenção do telespetador, nós chegamos a isso, a atenção do telespetador não capta mais do que isso, ou então mais um grande contador de histórias, há aquelas reportagens maiores, mas estou a dizer na notícia, não tenho, não capta, mas no digital, em que é ler, que tu podes ficar, é como ler um livro, podias ficar ali algum tempo a ler o tal artigo de um blog, não sei o quê, não, as pessoas chegaram aos dois parágrafos, já não leio mais esta merda, já está condensado, sabes qual é agora a marca que eu vejo nas redes? A verdadeira marca de leitura é o tweet. Cinco linhas, ainda mais, não interessa. Cinco linhas, um gajo, ebá, este gajo, agora este gajo é um, não, 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 tumba. Aquilo é uma timeline de ódio mesmo, pá. Muitos são o abrigo do anonimato, não é? Chegam ali, dizem meia dúzia de merdas, replicam meia dúzia de coisas, citam uma frase assim, parece muito importante, como se fosse a coisa, e fica ali, e ninguém discute nada, percebes? Porque não há tempo sequer para discutir. Tu vais responder que é em cinco linhas, um gajo que diz uma absurdidade daquela, então tens que mandar o gajo lá para aquele sítio que eu cá sei. Mas para mandar, tens que, também não é só mandar, tens que dizer, porquê que estou-te a mandar, não é? É pá, agora há momentos em que vou dizer que para mandar para aquele sítio em cinco linhas, eu por muito passo sintético que eu seja, é difícil. Mas pronto, é pá, isso... Para não falar também da informação dirigida mesmo para essas pessoas, falsas, e outras, que são compactadas por grupos especializados, para dirigir e para condicionar, para condicionar uma decisão, neste caso um referendo, não é? Deste o exemplo do... Eu percebo, as bancas, as bancas não estão desiguais, não só na exposição dos jornais, como até na própria ordem. Quase todas sabíamos que as notícias estavam aí, as revistas da tanga em cima, os desporto em baixo, é pá, ok, e era fácil. Mas havia uma coisa também, chegavas lá e mexias, e abrias, e vias se vale a pena escolher aqui também, tens aqui o fazer, abres, é currado, não mexes, mas pá, clica, abre, vê, e depois vai ao outro, vê, é pá, é que isto... Nós antigamente, eu não sou contra a técnica, nós antigamente, eu digo-te assim, era bom porque mexíamos, chegávamos a banca, mexias no jornal, mexias-me um bocadinho, pá, quer dizer, mexias no jornal, mexias no segundo, o senhor perguntava, então, não vai comprar nenhum, porque não era estar a mexer, não é, não é, não, podes mexer, podes abrir o que tu quiseres, não há ninguém, não é, que te vai incomodar o facto de abris as coisas, não é, tirando o nónio. Então, isso eu acho que é, agora, é utilização, é filtragem da... e sabemos que ainda por cima, nos tais lugares que tu dizes, há profissionais, eu sei que governos e entidades, seja o que for, recrutam, recrutam cérebros de informática e de conteúdos e não sei o quê, para estar a condicionar, condicionar opiniões, condicionar doutrinas, não é, para... Porque ainda percebem, nós estamos numa sociedade que é fácil acontecer isso, por esse amorfismo que eu te estava a explicar, os jovens por as razões, os outros, pá, por outras, mas é uma sociedade amorfa, sociedade ocidental, democrática, é amorfa, neste momento, há uma classe média que também, por razões económicas, que está ali num bem-estar e um coiso que não liga muito, os tais 50 ou 60% da abstenção, é isso que estamos a falar, estamos a falar de pessoas que estão se cagando, desculpa o termo, mas é isso, estão se cagando, não é se tu cagando, mas tanto faz, é pá, está bem, pá, mas é que aí, pá, tem que ir votar, eis, e votar, votar é outro problema, pá, já tens que ir, ainda não dá para clicar, tens que ir, vai, levantar, deslocar, e depois, porque é que votas, em quem é que votas, e falo, e vais fazê-lo conscientemente, isto é, não é tipo como aos clubes, eu sempre fui do Benfes, não sei quem, Benfes é Benfes, mas não há cá a coisa, não voto, não voto nos outros, a política não pode ser assim, ok, eu sou tradicionalmente, digamos, de uma esfera de esquerda, ou de direita, não sei o quê, pá, tradicionalmente, porque veio meu pai, votei sempre nesse partido, mas há momentos, precisamente com a informação toda que tens, tu tens que votar programas, ideias, objetivos, mas isso dá trabalho, lá está, é outro trabalho cívico, que tu não fazes no teu dia-a-dia, vou-te dar outro exemplo, alguém vai às reuniões de condomínio, tu estás a tentar resolver coisas práticas e básicas, que é aquilo que vai acontecer no teu sítio, se nem isso resolves, estás preocupado com o civismo da rua, do gajo que deita o papel no chão, do planeta B, pá, isto é tudo treta, atrás de treta, pá, e é só, lá está a formal, não há conteúdo, campanha, disto, coisa dali, frases feitas, os miúdos vão à rua, gritam, mas o que é que tu vês no dia-a-dia? Tu chamas a atenção de um gajo, tu, isto é, alguém, para chamar a atenção, então o senhor está aqui, o cão cai e você não apanha, o outro passa, então acabou de fumar, deitou o máximo, há necessidade, eu tive que fazer nos Açores, tive que chatear com dois gajos, pá, para meter cigarros na areia e deixaram ali, assim, fã, mas você não volta para a praia amanhã? Só pergunta isso, você vem para a praia amanhã? Ah sim, nós gostamos de ver essa praia, é um xerife, não é? Não parece, não parece, o cigarro está aqui, como é que você vai vir para a praia? Estás a ver, onde é que está a conciencialização das pessoas? Jovens? Jovens, não é o cabrão do velho, que já tem-se maus hábitos, é o jovem, que é, à partida, tem que se partir do princípio, que é bem instruído, e nesses termos, instruído no sentido, bem informado dos malefícios que aquilo faz, e eles que estão aí, o planeta B, o planeta B, não sei o quê, mete o cigarro, que é preguiçoso, faz aquilo porque, isto é uma pequena coisa, também não vai, mas isto multiplicado por cem, por mil, por duzentos mil, por três milhões, não é? Deixaste ter causas, eu sei que a ideologia a ideologia perdeu-se, não é? Com o fim da Guerra Fria, bom, nós podíamos estar aqui, isso nunca mais era, mas deixaste ter causas, e essa do planeta, o clima, é, pronto, ok, é uma causa, mas deixaste ter causas sérias para, antigamente eu vivi, eu cresci com causas, bem ou mal, tínhamos que tomar partido de uma coisa ou de outra, mas eram causas atrás de causas, porque era o racismo, porque era o hippie, porque era a pílula, mais o meu pai, mas eu apanhei essa fase toda, e a libertação da mulher, e a Guerra Fria, e o Vietnã, Woodstock, e pá, hoje em dia, não sei, não sei, não sei que causas essa gente pode ter, e como pode ser manipulada, e como pode ir mesmo atrás das coisas, não sei. Põe muito em perigo, e é um contra, eu não sei, não é uma contradição, é terrível, este tempo que vivemos, que está tudo em perigo, está tudo mal, não cometemos decisões para tomar, e numa altura, em que tudo nos é, entre aspas, lá está, estou agora, liminarmente no campo digital, das netos, tudo nos é dado, praticamente, mesmo às vezes mal. O resto é que não é dado, as indiosincrasias, os grandes, piorou, por exemplo, o antagonismo piorou, as diferenças sociais e económicas pioraram, portanto, a sociedade global vem ao mesmo tempo de uma coisa, uma outra coisa global, que é, que é um mundo cada vez mais, um abismo cada vez mais no mundo, em que a Maltaçá, que sai 1% dos que detêm a riqueza mundial, e depois tens, acho que em média 60, entra no limiar da pobreza, isto é inacreditável, e tu não podes ter um mundo bom com isso, porque tu não podes pedir a um indivíduo que não é ajudado, e que o seu dia-a-dia é de sobrevivência, para depois pensar, ter tempo para pensar em coisas boas, e fazer as tais escolhas, que possam melhorar a tal, a tal, a tal, a tal, desculpa, a tal democracia, não é? Não pode, a democracia só pode ser exercida quando tu não podes preocupar com essas coisas, ou a tua preocupação passa a ser a um nível um bocadinho superior, não é? Do tal bem-estar. O mundo está, está nesse sentido, demasiado, é muito, é muito, 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 porque é muito pobre, é muito injusto, muito injusto, o mundo está injusto em tudo, e nós não podemos estar, é como, eu agora estou a achar a piada, esta coisa, o planeta B, e pronto, essas lutas que são corretas, têm que se fazer, e os países, enfim, desenvolvidos, têm que encontrar um, pronto, mas lá está, tu estás à procura de coisas, quando não atacas a coisa na sua raiz, mas como é que tu podes pedir à Índia, para assinar o que quer que seja, quando estão ali, estamos a falar de 700 milhões de pessoas que vivem na merda, pá, em rios de merda, pá, não é? Como é que tu podes resolver esse problema? Os refugiados, não sei o que, a imigração, que tu tens que aceitar a imigração, para que as pessoas não tenham a memória, também já imigraram, Portugal, pá, à procura dos anos 60, né? É a segunda guerra que levou essa gente toda, eu próprio falo, pá, estive assaltado de país em país, em África, e toda a gente me acolheu, pá, é? Agora, como tu dizes, é demais, vêm refugiados demais, não sei o que, é pá, sim senhor, é pá, não se pode, não se pode, então não se pode, vejam o que é que causou isso, então vejam o problema na origem, não é negar as pessoas virem, mas é o problema na origem, os traficantes que lá estão a fazer aquela coisa, alguém os controla? Aqueles regimes que lá estão e que despejam essas pessoas, porque economicamente também não tem nada para oferecer, mas não, não, nós somos bons a bombardear a Líbia, vamos lá, o Kadhafi não interessa, eu agora não vou falar sobre o indivíduo Kadhafi, o meu óbvio, mas quer dizer, nós o que temos é uma situação de decisões, né, mundiais, de fazer isto, isto, isto e aquilo, e depois, não conseguimos suportar os danos que causamos, portanto, pensámos que íamos passar impunes, pá, na coisa, isto está a acontecer no mundo inteiro, em todas as nações, não é um problema ocidental, é um problema russo, problema chinês, de outra maneira, e ninguém está, está tudo a pensar como é que eu vou engordar, como é que eu vou lucrar, como é que eu vou, o lucro faço ainda por cima, hoje em dia lá está, da tal maneira como a informação é fácil, tudo é fácil, a net, a sociedade global, essa coisa toda, levou também a um grande conceito que apareceu no século XXI, 2000 e tal, quando depois é o Golden Sacks e aquelas broncas, que é o lucro fácil, toda a gente pensa, mas tem lá os meus sobrinhos, os gajos pensam que com um bocadinho de chique espartice, o gajos vai fazer muito dinheiro, pá, como é que tu vai explicar a esses jovens, pá, porque, claro, ele tem medo de ser um daqueles, também vai ficar com aquela, vou trabalhar para ter aquele horário intenso e ter aquele salário que toda a gente me está a prometer, se não a gente dizer, não, pô, mais vale valer uma fraude qualquer e lucrar facilmente o dinheiro, não é? E isso leva imediatamente a uma questão social, moral, isto é, para tu fazeres isso, tu tens que contornar regras, tens que contornar comportamentos, ao fazer isso, tu tens que pisar alguém, de uma maneira ou de outra, vais ter num determinado momento e numa determinada etapa pisar alguém, portanto já estás a cometer um acto social reprovável, que é aproveitar de alguém, pisar alguém, ou para seres rico, para teres aquela fortuna toda, saber que há dois ou três, pá, mais, que vão ficar abaixo do cão. E pior do que isso é quando, mesmo acontecer isso, e estás lá atrás dos teus méritos para ficar mais rico que os outros, pô, há um mérito, foste pelo menos mais perto, ainda vir com a ideia de dizer, pá, que não se tem que ajudar ninguém, porque o Estado não pode intervir, quer dizer, esse liberalismo inacreditável, e esse liberalismo também de informação, em que tudo é possível, sem controle e sem informação, não é correto, porque depois é preciso, e a malta viu na economia, eu economicamente, eu penso assim, o liberalismo é do caraças, o neoliberalismo também é uma coisa do caraças, é pá, o Estado nada, 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 não queremos o Estado para nada, eu quero dizer, nada, 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 eu nunca acho muito bem, eu sou a favor da meritocracia, e dessa iniciativa privada, pá, bora lá, pá, depois quando vão a falência, é o Estado, onde é que é no Estado, onde é que é no Estado, isto é alguma instituição de patrocínio da chularia, ou que é pá, mas estás a perceber, mas nós, e voltando agora, o que nós estamos a falar, que é o guião, é o que nos aparece, e é o nosso papel, o tal papel que deixamos ter, um papel até pedagógico, que o jornalismo tinha, que era informar e formar, eu lembro-me, que é assim que me ensinaram, e hoje em dia não vejo nenhum editor, nem nenhum chefe a dizer isso ao miúdo, que além de informar, tens que formar as pessoas, não há, essa simples frase, desapareceu do nosso quase código deontológico, entende? Pronto, o que é que és que eu digo? É difícil haver contra a cultura, se ao mesmo tempo a própria cultura está, está mais fragilizada, o contra quer dizer mesmo isso, tu tens que pôr alguma coisa, do outro lado, mas que lado é que tu tens para pôr do outro? As miúdas eu vejo, eu vejo lá a minha filha, e o liceu, todas com a mesma mala, todos com aqueles ténis, tudo assim, parece um standard, estás a ver, uma pessoa vai ali, eu até digo, é para mais pequim, mas não, porque aquela maneira de agarrar a t-shirt, lá nós também éramos assim, as modas, só que havia montes, havia os zips, havia os spanks, havia o, pá sei lá, havia tanta coisa, parece que no meu liceu eu só vinha lá com cada um, pá, hoje em dia também vejo, só que é mesmo cada um, porque é um, só, e os outros mil, é claro que há uma tendência depois de mediania, mediania no sentido de estatístico, também no nosso tempo, mas era fruto precisamente dessas, essas causas, como tu dizes, que se refletiam também na cultura, e quem diz a cultura, pronto, mete tudo, desde o vestuário até a maneira de estar, e é isso, pá, nós tínhamos montes de correntes e contracorrentes, como tu dizes, pá, porque já as zips eram zips, mas os spanks, e não se chegava, depois já havia hard punk, havia não sei o que, quer dizer, hoje em dia não, eles ouvem quase todos a mesma coisa, sem aquelas musiquinhas assim, meio tal, que são giras, também gosto, mas é aquilo, vestem da mesma maneira, vêm quase tudo a mesma coisa, e lá está, e não passo, e já nem sequer a net, vamos lá ver, a net a nível da informação, agora já é outra coisa, o que é que eles dizem eles, é o Insta, e esse é o Facebook, não sei o que tal, mas agora o Instagram, lá segue, o que é que eles dizem no Instagram, o que é que eles comunicam assim, mas eles falam, não há uma única informação inteligente, naquela troca dos putos, desculpa, mas é verdade, eu vejo o meu sobrinho, mostra lá, mostra lá a mensagem que mandaste, está bem, eu nunca mandei mensagem, quando era meu, não tinha esse e-mail, mandámos por papel, mas acho que mesmo assim, há alguma coisa aí, se calhar, ou sou eu que estou a falar, e não era bem assim, mas ali como é repetido, é muito rápido, e é muito rapidamente divulgado, é de uma simplicidade, que até às vezes, mete a impressão, e esse é ali, inclusive, é o meu grande, eu lá com a minha filha, digo, e o livro, e o livro, num momento que não seja uma merda, uma seita, para dirigir o voto, lá está, como é que seja o bunch of guys, ou um grupinho, de miúdos minimamente inteligentes, dizem, porque não estão a dirigir o voto, para este ou para aquele, é essa que é a grande questão, estão a alertar, para a consciencialização, e para a necessidade, de se votar, para tu teres uma participação, ativa na sociedade, isso é que é importante, não é dizer, vamos lá, isto aqui é um país de merda, não sei o que, vamos votar, ou dirigir o voto, o populismo, vai vir a um não sei o que, que vai salvar isto tudo, mas os professores, são todos os velhos, a maior parte da classe, de professores, nós temos aqui, eu vou ao liceu, mas não, vou dizer que isso é, só ver aí, os números da fan prof, tu tens professores, aqui em quantidade, astronómica, à beira da reforma, e tens uns putos, com 14, 15 anos, vais dizer que agora, o gajo de 50 e tal, de 100, vai ensinar o que, aos miúdos, que linguagem, ele já nem sequer atinge, o calão deles, a linguagem, não vale a pena, não vale a pena, nós estamos completamente, nós temos uma classe que estagnou, estagnou na idade e no pensamento, a classe de professores, aqui em Portugal, estagnou completamente, eu tenho exemplos mesmo sérios, lá mesmo na turma da miúda, a nível do básico, ela tem lá uma professora ou duas, que até na piada, é fuleira, vê lá tu, já nem falo que não, na piada, no curriqueiro, no dia a dia, é mau, é seco, como eles dizem, como é que eles têm um termo, não é? Quando gajo assim, aquelas piadas, seco, seco, mas até eu, até eu digo sim, muito seco, quer dizer, como é que tu, atrás, uns miúdos, com aquela segura, como é que tu podes motivar, aquela gente, com aquela segura, aquela mau, piada, má conversa, má linguagem, tudo, mau, meu, tu, como é que acompanhas? Como é que tu vais responder a determinadas necessidades? Já estás completamente, aliás, tu estás a dizer uma coisa, para eles, dez segundos depois, é uma seca, ainda estás a falar disso, tu estás a enquadrar, não é? É mau, filha, mas é porque está ali o mundo, já aquele ar enjoado, meu sobrinho então, quer dizer mais coisa, porque a miúda, pronto, ela ainda dá valor ao que o pai diz, até a ver, meu sobrinho, pá, se eu quero explicar uma coisa, eu estou sempre a pensar, tenho que explicar esta merda em 45 segundos, pá, porque senão o gajo, vê mesmo aquele ar em que já está a pensar noutra merda, estás a perceber? Mas é que ele mete mesmo aquele ar assim, tipo, está a pensar noutra cena, portanto, se eu falar de, eu até se mudar de conversa, o gajo nem topa, eu estou assim, ah, não sei o que, tu sabes, tens de ter calma, porque, não sei o que, mas sabes que o suporte ainda não é, o gajo, disse sim tio, sim, e eu estou a falar de alvalades e cenas dessas, estás a ver? E eles têm, num estudo, tem uma coisa muito interessante que diz, que é como é que o jovem, nossos filhos já, mas particularmente os nossos netos, mas já os nossos filhos, que é, vai haver uma tendência, dizem eles, enfim, pelo estudo que fizerem, pela antecipação que conseguem fazer, que o jovem, a partir de agora o jovem, também vai ter uma outra coisa, que é, vai ter mais que um emprego na vida, isto estamos a falar, não é um ou dois, é quatro ou cinco, quatro ou cinco empregos, e de certeza que não vai trabalhar no mesmo sítio, mais que, mesmo que não mude de emprego, portanto, a mobilidade, lá está, vão entrar outros conceitos, como a mudança de trabalho, a mobilidade, no mesmo trabalho, mas a mobilidade, estás aqui, mas depois vais por não sei para onde, está bem, por isso é que estamos, mas lá está, e tens razão, é parte, e a sociedade não se adaptou, não se está a preparar, para dar resposta a isso, o sistema educacional, não pode fazer frente a estas necessidades, com o modelo antigo, não pode, mas em todas as suas vertentes, do recrutamento de professores, da linha programática, das disciplinas que estão a dar, está tudo completamente ultrapassado, pá, tudo, 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 pá. Mas isso é um problema da política, atenção, isso já é outra história, que tem a ver, não é só com a educação, isto é uma coisa que está a ver com a política, que é muito, a parte má da política, que é, para isso tem que haver os chamados pactos de regime, porque são, eu pelo menos vejo assim, que são assuntos tão importantes, para o país e para a sociedade, que tem que estar acima, da disputa ideológica, partidária e imediata dos tais 4 anos, as pessoas dizerem assim, pá, não, nós temos que nos sentar, porque há aqui um problema grave que temos que resolver, uma crise energética, por exemplo, para as alternativas, pá, e nós sabemos que isso é um plano que o nosso esgote em 4 anos, tem que levar 20, portanto as pessoas têm que sentar, e em nome do país e em nome do Estado, criar uma base de entendimento, para a aprovação de uma lei, que nos dê, lá está, uma alternativa, mas não se faz, porque a política é de vistas curtas, é o meu partido, é o não sei o quê, porque a maneira de se fazer política também é com uma educação, está ultrapassada, não, as propostas dos partidos também, tradicionais, também são uma tanga, já não há pachorra para esse discurso, então, estamos a falar de dois professores e os políticos, é a mesma merda, pá, aquele discurso repetitivo, não sei o quê, pá, e o problema é esgotar-se, é o perigo, se esse discurso esgota, não, e que dê a possibilidade de aparecer um tal populista, um indivíduo que vem, que não é melhor, mas vem com umas frases um bocadinho mais, mais bem articuladas, mais apelativas, e toma conta do, não é pelas ideias, não é pela coisa, é só porque tem um discurso completamente diferente, basta, às vezes basta isso, e depois esquecem-se, na política que não se fez, eu agora estou a falar de Portugal, não falo dos outros, que é, nos últimos, no pós-25 de abril, particularmente, a partir dos anos 80, 90, porque até lá era toda uma luta, não é, política ideológica, que é, esquecerem-se, porque é que fazem política, indo falar da corrupção, isto já é uma consequência, que é, eu sei que é um bocado idealista, mas é o que é que originou a palavra política na antiga Grécia, política quer dizer, na Grécia, trabalhar para o bem comum, epá, mas é que não vale a pena ir lá aos dicionários, é memoclatar, a política, quando foi criada na Grécia, o nome, para a polis, para a cidade, que era o indivíduo, que iria trabalhar, para o bem comum, que era as pessoas da polis, da cidade, mas também se façam, não é? Nós desligamos-nos completamente do nosso, e quando dei o exemplo do condomínio, das autarcas, das freguesias, quer dizer, as pessoas têm que resolver, têm que ter uma cabeça suficiente para ver que o problema é mais genérico, mais geral, e não do, 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 do coisinho deles, da situação política do partido, da vontade de ganhar mais um mandato, não, tem que resolver problemas, tem que lutar para acabar com idiosincracias, para acabar com indiferenças, para termos um mundo melhor. Eu, aquelas empresas que controlam isso tudo, não são ideológicas, são, elas têm uma ideologia, que é o controlo, e a supremacia, é o controle econômico, é o controle de poder, portanto, portanto, elas têm um propósito, não é? Tem que ter um propósito, não, não vejo como é que, não são entidades supra, eu vejo, olha, eu estou, agora estou a pensar, por causa desse controle, das fakes, e principalmente, o controle que é feito também, através de muita, divulgação de fake news, não é? É a necessidade, por exemplo, que há cada vez mais, que eu vejo, e tive uma formação nesse sentido, uma formação, um workshop, que é a necessidade agora, incrível, que o jornalismo tem, de criar grupos, seja através de, como tu dizes, congresso, blogs, seja o que for, para alertar, precisamente, sobre esse problema, problema das fake, problema do controle, que escapa precisamente, ao chamado editorial jornalístico, aquele que a malte, bom, também vão dizer, mas quem somos nós agora, para dizer que nós é que sabemos, essa é também a grande questão, não é? Pessoal, porquê que são jornalistas que têm que escolher isso? Mas a partir do princípio, que houve uma formação para isso, não é? Temos, inclusive, a metodologia, se calhar para isso, não sei se já é tão verdade como isso, hoje em dia, há um jornalista em todo lado, não é? Ou uma testemunha de qualquer coisa, não sei se chama, porque o jornalismo depois tem que pegar nisso, e saber porquê que é importante, porquê que tem que ser divulgado, não sei o que e tal, pronto, mas testemunha, hoje em dia, como tu fizeste lá com o fogo, toda a gente pode captar uma coisa qualquer, e divulgá-la, e ser de facto um veículo de uma notícia, às vezes é só de um... eu vi no outro dia uma coisa terrível, talvez uma coisa na net que era, nos Estados Unidos, uns indivíduos, que filmaram, não sei, uma miúda ou um gajo a levar porrada, para poder depois então aquelas imagens serem divulgadas, os gajos fizeram um monte de vídeos para serem divulgadas, e nunca portanto intervieram, percebes, para parar com aquela pacadaria, porque o bombom era ver aquela pacadaria para divulgar as imagens, e um deles morreu, quando foi tanta porrada naqueles cornos, que morreu, e ninguém fez nada, percebes, a questão aqui era captar, captar, não há ninguém que sequer que se lembrou, vamos separá-los, não vamos fazer não, é filma, filma, mostra, mostra, divulga, divulga, está a ver? Provocou um morto. A economia, a legislação, é o pessoal do direito, tem que repensar, tudo, as bases todas, e lá está isso, leva-nos outra vez, ao outro problema, que é o eduacacional, é como é que, começamos para aquela educação, pronto, mais básica, mas até a universidade, é o que é que tu agora, não quer dizer que esses cursos já deixam de ter sentido, não, tem que se ter, se calhar, uma linha programática completamente diferente, para abordar até inclusive assuntos, ou possibilitar os alunos, ter especialidades, digamos, diferentes, acontece já na área das ciências, é interessante como tu, e Portugal, por acaso, é um dos que está mais a sentir isso, no bom sentido até, já reparaste que, a média de medicina baixou, subiu foi a da engenharia, e o curso de engenharia de materiais, tu não estás a perceber, porque de facto é um mundo, com essa coisa do planeta B, e de recursos, é um mundo que se está a abrir, extraordinário, e portanto, lá está, quando há umas universidades, ou coisa, capaz de ter percebido isso, a tempo, ter lançado as bases, e agora, ter os cursos para isso, são as que vão conseguir, não é, lucrar, no bom sentido, mesmo que seja em dinheiro, lucrar em termos de formação, não é, nós temos que, realmente, antecipar-nos, a grande questão é sempre, antecipar-nos ao problema, o que eu acho, é que há muitos problemas, mais que antigamente, e se calhar, uma maneira assim, meio bota e lasca de ver as coisas, provavelmente, não sei, eu acho que os problemas existiam, também eram muitos, mas as que pareciam que vinham um de cada vez, não é, e agora a sensação que tenho, é que é tudo, é 10 por dia, ou eu, se eu sei, é a sensação que eu tenho, mas se calhar sou eu que estou a ver mal, mas eu lembro-me de levar com problemas de vez em quando, e agora levo com eles todos os dias, assim, abro a porta e tum, há sempre uma cena qualquer a acontecer, não é, também temos que saber, ver o que é que é, relativizar, o que eu digo também aos jovens, o que é que é importante e o que é que não é, porque eles têm uma coisa com esta informação bombardeada dos instas, e não sei o que é que é, parece que tudo é importante, mas não é, às vezes a ansiedade que essa juventude sente, é que parece que tudo, tudo o que se mete ali é importante, mas não é, e vivem aquilo de uma maneira, o coiso do outro, mandou a inimizado, aquela coisa assim, não me lembro de passar isso, não me lembro de passar isso, desgostos, desgostos de amor, e publicam isto e toda a gente sabe, porra, nós não tínhamos esses problemas, hoje já passou, ninguém sabe, estamos em outra, agora, agora é uma exposição pública, não é, há todo um, eu acho que eles sofrem, sofrem imenso, eu não acho que essa geração, eu não posso acreditar em geração perdidas, porque se eu acreditar nisso, tenho que acreditar que o mundo não tem saída, não é, eu não posso, isto seria de um derrotismo e de uma covardia intensa, não é, acho que até mesmo a geração atual, se tem muita coisa, muita coisa que não fez, muito, muito será por culpa nossa, não fizemos bem as coisas, e deixámos também arrastar alguns problemas, e agora o problema caiu-los em cima, não é? é?